O chefe do Alto Comissariado da ONU para Refugiados, Antônio Guterres, visitou o Timbuktu, no Mali, onde se reuniu com autoridades locais e membros da sociedade civil afetados pela insegurança na região norte do país. Ele apelou para retomar o diálogo e permitir o regresso de refugiados que estão em países como Níger, Burkina Faso e Mauritânia. Em um processo que não é organizado, porque para o momento é um processo espontâneo, nós vimos que os Maliens querem voltar ao Mali e vimos que há ainda muitas dificuldades. Então vamos trabalhar juntos com o governo, o povo maliano, os amigos do sistema Unido, da sociedade civil. Vamos trabalhar, vamos fazer de nosso melhor para contribuir ao sucesso desse caminho para a paz, a segurança, e a prosperidade. O Conselho de Segurança da ONU criou a missão há um ano após um golpe de Estado e a ocupação da região norte do país por fundamentalistas islâmicos. No dia 1º de setembro, o governo do Mali e os representantes de grupos armados participarão de um encontro em Argel, capital da Argélia, para reiniciar as negociações de paz que foram recentemente suspensas. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.